Galera, se no jiu-jitsu Se vocês for ficar assistindo O jiu-jitsu Pra ficar falando assim Mamou, encoxou Abraçou Raspou o saco no outro Se vocês for ficar falando isso de jiu-jitsu O chat só vai ser isso, porque é isso mesmo Que acontece, mano O bagulho encosta, mano, não tem o que fazer Não tem Não tem o que fazer, mano Olha lá, olha lá Agora, na cara do professor Ninguém vai ficar falando isso Aí eu tenho certeza Vai ficar falando, olha lá, raspou o saco No professor, aí na cara dele Ninguém vai falar